A Secretaria Geral da União ajuizou um bloco de 27 ações civis públicas, cobrando R$ 893 milhões de desmatadores da Amazônia. A ofensiva jurídica exige a reparação por danos ambientais causados em cerca de 35 mil hectares de floresta, conforme informou a AGU. Os municípios mais afetados são dos estados de Rondônia, Roraima, Pará, Mato Grosso do Sul e Amazonas. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou a cobrança da AGU e também respondeu à imprensa sobre uma possível tentativa de mudar a imagem do país em relação ao desmatamento. Só agora, na Operação Verde Brasil 2, nós aplicamos mais de 3 mil multas. Nós não, as agências fiscalizadoras aí, que dá em torno de R$ 1,4 bilhão de multas. Agora, a turma tem que pagar, né? Esse que é o problema. Tem muita burocracia nesse processo? Não, é só burocracia, porque aí tem recurso, aí as coisas se arrastam. Tudo aquilo, infelizmente, se arrasta, né? A nossa questão de legislação permite uma série de subterfúgios e os processos demoram. Presidente, uma última pergunta. O Conselho da Amazônia segue num esforço para mudar a imagem do Brasil em relação às queimadas no exterior. O senhor pretende se reunir ou já se reuniu com as ONGs internacionais, como o Greenpeace, o WWF, esse pessoal mais... Olha, é o dia que eles desejarem conversar com a gente, eu converso. Mas o senhor nunca se reuniu com eles? Não, nunca me reuni. Obrigado. Obrigado.